Oi pessoal, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Então gente, o meu vídeo de hoje vai ser muito interessante, que eu vou mostrar algumas pintinhas ali que eu tenho de perna azul, que pode ser azul ou rosto, não sei, mas eu chamo de azul. Também vou mostrar o desenvolvimento dos pintinhos, a postura das galinhas, o tanto de ovos que eu tenho e como é que está o desempenho das aves por aqui. Se já gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva-se no canal e ativa todos os sininhos. Eu vou contar pra vocês que aconteceu algumas fatalidades aqui, podemos dizer. Aquela galinha lá que eu tinha mostrado, que ela estava aqui perto, que ela estava aqui perto, com o pintinho, o pintinho dela acabou morrendo, gente. Estava bem fraquinho, então acabou morrendo. Também tem uma galinha aqui que tirou o pintinho, uma barbuda, que é da minha tia. Eu tinha botado ela pra esse lado lá aqui, que ela estava pra aquele lado lá. Mas fica, e eu não sei pra onde que ela está. Vou atualizar tudo pra vocês, as pintinhas estão ali. Depois, quando elas vim pra cá, eu já mostro pra vocês. Mas, primeiramente, vamos no ninho da galinha, só pra eu mostrar tudo pra vocês. Aqui, olha a bagaceira que está aqui no ninho das galinhas. Olha, palha pendurada, palha aqui no chão. Galinhas misturadas, uma quase caindo do ninho, um ovo. Todos os ninhos sem palha. Vocês podem até dizer, se você não bota palha nos ninhos, gente, eu boto. Essas palhas todas aqui, estavam tudo divididas. Ali, aqui, 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 todos. Mas elas tiram. Eu boto, tiro, eu boto, tiro, bota, tiro. Mas, olha, essa aqui está chocando, que eu já mostrei pra vocês aqui também. A pescoça que estava aqui, gente, deixa eu contar como é que foi pra vocês aqui. Gente, eu vou contar aqui o que aconteceu com a pescoça que estava aqui chocando. Tinha mostrado pra vocês que eu tinha colocado ela pra chocar nesses ninhos. Aqui, eu tinha colocado ela pra esse ninho. Cadê, gente? Era esse ninho aqui. Pronto, coloquei e estava... Nos primeiros dias estava indo bem. Mas depois, gente, começou a quebrar os ovos. Aí eu disse, não, talvez é algumas galinhas que estão subindo aqui ou os ovos muito frágiles. Mas não, gente, eu já tinha falado aqui no meu canal que eu não gosto de colocar galinhas de pescoço pelado pra chocar. Mas por quê? Porque elas são muito pesadas. E quando elas entram dentro do ninho, já entram com tudo, pisando em cima dos ovos. Então, os ovos trincam, não quebram na mesma hora, trinca. Aí, depois que ela fica se mexendo em cima dos ovos de novo, sai. E depois, quando ela vem embaixo de uma vez, já quebra. Já está trincado. Aí, termina de quebrar. Então, tinha sobrado só dois ovos. Estava um melechete de ovo aqui, podemos dizer assim. Então, eu coloquei debaixo daquela galinha ali, ó. Dessa galinha aqui, eu coloquei debaixo dela. E amarrei ela pra ali, ó. Embaixo da casinha. Como vocês podem ver. Cadê aí? Cadê aí? Cadê, meu Deus do céu? Ali, ó. Bem aqui, ó. Amarrei ela lá. Está lá debaixo, com água. Não está no sol. Se protege de chuva. Gente, o dia aqui, não está nem chovendo, podemos dizer. Porque, ó. O céu está limpo. Agora, já começou o verão. Então, não vai chover mais esses dias pra cá. Talvez, pode dar alguns sereninhos. Mas, é sereno de verão. Então, não. Não vai chover mais. Vamos colocar todas essas palhas aqui. Eu vou ver se eu consigo amostrar pra vocês colocando essas palhas. Se eu não conseguir, eu mostro quando estiver tudo pronto. Depois disso, olha. O ovo aqui, ó. Bem branquinha, gente, ó. O ovinho. Daquelas franguinhas brancas. Deixa eu ver se eu encontro. Ó. Tem um ali, mas só que é um pintinho. É uma franguinha ainda. Não vai iniciar a postura agora. Olha, gente. Tem bastante ovos aqui, ó. Olha o tanto. Tinha mais. Só que minha mãe pegou e deu com o meu tio. Algumas. Olha, gente. Tem até uns ovos pontudos, ó. Eu estou achando que é de algumas pescoças. Porque quem era acostumado a colocar uns ovos pontudos desse jeito, eram minhas galinhas pescoço pelado. Não sei se parece bonitona aqui, ó. Ó. Tem alguns ovos aqui, ó. Aí todo dia que eu vinha, vinha, ó. Que é um ovo. Novinho. É um ovo novinho, ó. Daquelas franguinhas brancas. E acho que ele está novo, gente. Porque ele está bem quentinho, ó. E ele não está sujo. Então eu vou colocar ele aqui. Toda vez, gente, que eu chegava da escola, eu já vinha aqui. Já vinha não. Demorava. Aí depois que eu vinha, ó. Mais um ovo, ó. Porque as galinhas colocam no ninho das galinhas. Que estão choca. Mas aqui tem bastante ninho. Talvez é porque elas vêm ovos aqui. Aqui também, gente, quebrou alguns ovos. Aqui também quebrou alguns ovos. Essa aqui. Que está com duas galinhas aqui, ó. Ó. Um ovo. Todo melado. E elas ficam, gente. Nesse folha aí, ó. Já que eu vou ajeitar elas aqui. Calma aí, gente. Já deu uma arrumada aqui nos ninhos. Algumas galinhas. Que essas aqui. Que estão aqui, ó. Ó. Botaram ovo. Fizeram caquinha. E ainda está melado de ovo quebrado. Não quer dizer que aqui também já quebrou algum ovo. Então vamos aqui. Preciso tirar. Deixa eu ver. Vamos ver, gente. Vou ter que tirar. Essa galinha aqui de baixo. Porque se eu for tirar de cima, vai... Usar ela. Vamos ver se eu consigo tirar ela daqui. Passar ela por cima. Aqui. Ó. Como foi que eu disse, ó. Um ovo quebrado. Gente. Agora, ó. Tirei. Joguei um pouquinho de areia aqui. Para secar a meladeira que elas fizeram. E eu acho que essas galinhas aqui não estão botando aqui. Que elas sobem aqui, ó. Ui, gente. É caindo um negócio aqui. Deixa eu ajeitar. Ó. Vamos ver. Tem que puxar esse negócio. Sim. Acho que ficou bom. Ó. Como eu ia falando. Ó. Joguei um pouquinho de areia aí, ó. Para secar. Mudei a galinha desse ninho. Tirei ela. Já vai bem ali, ó. Ó. Não é aquela ali não, gente. Ela está bem aqui, ó. E joguei o ovo fora. Joguei dentro dos matos. Botei as palhas. Mas, ó. As cascas que sobam, as galinhas comem. Não tem como eu evitar, gente. Não tem. Só se eu tivesse um lugar mesmo para me jogar as cascas. Ui, gente. Já caiu de novo. Meu Deus. Ah, gente. Vou deixar ele daqui assim. Ou já ajeita. Olha. Esse ovo aqui, ó. Também ela é de caquinha. De galinha. Vou dar uma limpada nele. Vou dar uma limpadinha nele aqui, ó. Mais ou menos. Esse pouquinho de areia e rapei. Vou colocar ele aqui dentro que ele não vai ter perigo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Era essa galinha aqui, ó. Que estava com um pintinho ali, ó. Que o pintinho dela acabou morrendo, ó. Ó. Aqui está até ficando até mais mansa, gente. Por causa das outras aves, ó. Pronto. Aqui já está atualizado, já. Já fiz hivoscopia nos ovos dessas galinhas, gente. E... O ovo que tinha quebrado na gorinha já estava se desenvolvendo o pintinho, gente. Mas não tinha como mais. Já tinha morrido dentro. Então, acabei descartando. Agora, os outros aves que sobraram aqui, que já tinha fazido hivoscopia, gente. Estão tudo com o pintinho dentro. Vamos atualizar aquela galinha que estava ali. No bujão que eu tinha mostrado para vocês. Um dia, ó. As aves estão deitadas aqui. Então, vamos passar por aqui. Para não atrapalhar elas. Ai, ai. Não, gente. O sol está muito quente. Ó. A galinha aqui, gente, ó. Esses ovos dela. Porque elas estão chocando aqui, gente. Está tudo também cheio de pintinhos. Eu até deixei deitada aqui. A gente deixa assim, gente. Mas as outras aves começam a se atrepar. Porque elas não podem ver alguma coisa. Elas se atrepar. Elas se atrepar aqui, ó. E vai e deita. Aí fica fazendo sol para ela. Agora ela ficou na sombrinha. Ó. Os ovos dela. Estava aparecendo alguns ovos pintados, gente. A única galinha que bota ovos pintadinhos, mesmo aqui, é a dourada. Está ali. Aí. Ó. Tem algumas aves para ali. Vamos atualizar as outras aves. Oi, pessoal. Estou de volta novamente com outra blusa. E hoje aqui já é um novo dia. Aquela hora lá que eu tinha gravado para vocês, que eu ia mostrar várias coisas. Estava um sol muito quente. Então, eu tinha deixado o celular ali para quando ficasse a sombra mais boa, eu ia começar a gravar para vocês. Mas aqui já é outro dia e já passou. Então, vamos começar a atualizar as coisas que eu falei para vocês. Vamos lá. Primeiramente. Isso aqui, que os pintinhos dormiam, ele ficava encostado aqui. Aí, gente, o que foi? Os pintos estavam voando. Olha. Como vocês podem ver, tem até caquinha aqui dentro das fezes das galinhas. Tá lá. Então, daqui ficava encostado. As galinhas tinham impulso daqui e voavam naquela estaca e voavam para o outro lado de nós lá. Aqui estão as galetas. Isso aqui. Vocês já sabem o que é, né, gente? Falo direto. Aqui é uma mistura de galinha. Olha, gente, o brilho dela nas pernas dela. Olha o jeito aqui em cima. É uma galinha combatente misturada com galinha. É daquelas pescocinhas que a gente compra em casa de ração, que eu já até não esqueci o nome. Está ali a naniquinha. Gente, eu não estou tendo galinhas para chocar aqui. Não estou tendo. Vamos atualizar os pitinhos que já estão aqui do outro lado. Eu já parei a asa de um porque estava voando por aquele mesmo canto que eu mostrei para vocês. Aqui eles aqui. O pescocinho. E o... E o pedrezinho. Esse pedrezinho, eu estou desconfiando que é daquela galinha lá que eu tinha mostrado para vocês. Que ela estava lá no ninho. Aquelas duas galinhas que estavam no ninho. Olha, tem uma pescoça que está deitada lá. Estinha amarrado, gente. Ela está ali deitada. Porque eu amarro ela, gente. Eles ficam... Ela fica, né? Rodando assim no pé de pau e se embolando. Então, acaba machucando o pé. Então, eu soltei ela. E ela está ali ainda. Mas... Ela vai ficar bem. Susto. Olha, gente. Esse pintinho aqui, olha. Que ele... É uma pintinha. Esse daqui, ela tinha um caroço de boba viária. Olha. Nos olhos dela. E era muito grande. Caiu e o bichinho ficou boinha. Vamos aqui no ninho de novo. Porque eu não fui hoje. Olha. As galinhas branquinhas estão aqui. Essa pescocinha. Outra aqui. Os porquinhos. Comendo abóbora. Então, todos os dois aqui. Olha. Já derrubaram. Aqui onde elas ficavam. Olha, gente. Essa galinha aqui. Olha. Que eu estava falando para vocês. Está muito escuro. Deixa eu ver para esse lado aqui. Olha. Aquela galinha lá. Vou mostrar para vocês. Que era. Talvez é a fia. É aquele pintinho lá que eu mostrei para vocês. É a fia dela. Olha. Eu vou subir esse negócio aqui. Olha, gente. Elas são bem manfinhas. São bem bonitinhas. A gente... É... A gente misturar aquelas galinhas. É... Como é o nome delas? Deixa eu ver se eu me lembro. Misturar, gente. É aquelas aves legorne com galinha caipira. Eu pensava que iam ficar umas aves muito grandonas. Mas não, gente. Elas ficam médias. Essa aqui é mais pequena. Essa aqui já era mais corpuda. Então, são misturadas com galinha caipira. Mas elas são bem pequenininhas. E são leves, gente. Então, é bom bastante para chocar ovos. Ó. Como ela puxou um pouco mais para o galo legorne. Porque o galo legorne, eles têm a genética de branco. Não só as pernas, mas também os pés. E o pescoço é meio branco, a carne deles. Então, essa aqui ficou mais já vermelhinha. Os pés ficam mais um pouquinho amarela. Porque é misturada com galinha caipira. Então, vocês já estão sabendo. Se vocês misturarem galinha legorne com galinha caipira, já fica desse jeito aqui. Eu queria bastante umas galinhas de pescoço pelado, brancas. E a que saiu. Está aqui. Essa aqui, ó. Estava aqui querendo subir. Agora vamos reparar com as asas. Ó. Eu tinha mudado ela ontem de canto. Ó. Um ovinho, ó. Dessas branquinhas mesmo. Vou colocar aqui nesse ninho. Essa aqui, gente, ó. É uma franga. Ela é uma franga. Que iniciou a postura esses dias, já. Ó. Devagarzinho. Faz carinho. Gente, vocês podem ver que tem, olha. As pichilingas, gente. Eu preciso bastante jogar remédio aqui nos ninhos. Em cima delas. Eu já tinha jogado já. Olha. Ovos. Vou colocar nesse ninho aqui e tirar porque não tem. Já que eu vou pegar lá, gente. Eu vou atualizar umas duas coisinhas que eu ainda tenho para mostrar para vocês ainda. Ó. Outro ovo. Eu vou deixar esse aqui que é mais compridinho. E vou guardar esses dois aqui que é branquinho, gente. Eu estou querendo bastante já umas filhas dessas galinhas branquinhas. Mas só que esses dias não está tendo galinhas para chocar. De jeito nenhum, gente. Não está tendo. Então. Ó. Está aqui. Querendo botar. Sai do meio, galinha. Que eu vou arribar esse negócio aí. Sai do meio, galinha. Gente, mas não sai. Olha o jeito ali, ó. Agora saiu. Ai, gente. Esse negócio é muito pesado. Calma aí. Eu vou afastar mais para cá. Calma aí, gente. Vocês estão comigo nessa luta. Ó. Pronto. Ajeitei aqui. E agora vamos pegar logo o remédio. E passar nessas galinhas todas. Jogar por aqui. Porque na minha perna eu estou sentindo também piunga. Então vamos ligeiro correndo. Vamos lá. A dourada também está botando, gente. A dourada também está botando. Ela está botando ali naquele bujão. E eu pego os alvinhos dela todo dia lá. Ontem ela botou e eu não peguei. Então ainda vou pegar. Então vamos aqui pegar uma vasinha com cal. E jogar nos ninhos. É bastante essencial, gente. Você ficar direto jogando cal nos ninhos. Calma aí, gente. Vou pausar aqui. E quando eu estiver com a latinha cheirinha de cal, eu mostro para vocês. Gente, já enchi aqui. Eu só tinha esse pouquinho aqui mesmo. Precisamos comprar mais cal. Porque aqui na criação de galinhas, a gente toda hora precisa de cal. Você nunca vai botar. Não sei nem se essa galinha está botando, gente. Não me lembro se ela já cantou para botar. Se já estive em cima dos ninhos. Mas precisamos agora jogar. Porque, gente, se a gente deixar, se acumular esses bichos, eles se proliferam muito rápido. Muito rápido mesmo. Ó, gente, deixa eu sair daqui. Ó, calma aí que eu já vou jogar aqui. Vai em todo. Vou jogar nos ninhos primeiro. Vai ter que sobrar. Já vou jogar nos ninhos. Olha, gente, ó. Mão super branca, ó. Vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês. Porque eu joguei em todos os ninhos, gente. Ó. Cantando, gente. Para botar. Ó, tem um ninho aqui, ó. Ela vai passar, gente.